Você conhece uma pessoa que emagreceu bastante e logo em seguida reganhou peso? Pois é, se isso aconteceu com você ou com alguém que você conhece, eu vou te explicar nesse vídeo por que isso acontece e como resolver para nunca mais acontecer com você ou com quem você gosta. Vamos lá? Meu nome é Luiz Tintori, eu sou médico do esporte aqui em São Paulo, capital, e toda semana eu atendo pessoas que emagreceram muito e tenderam a reganhar peso ou reganharam peso. Eu estou aqui nesse vídeo para te explicar muito o que eu faço na minha consulta para você entender como eu ensino vários médicos a manejar essa parte do emagrecimento para não acontecer com os pacientes deles. Eu quero dar para você aqui no YouTube uma coisa de muito valor que eu aprendi depois de algum tempo de estudo e que eu consegui resumir e simplificar para você entender. Vamos lá, vou te mostrar aqui. Temos aqui um gráfico de perda de peso, então vamos lá, vamos mudar a cor aqui. E quando você vai emagrecendo, o que acontece? O peso vai caindo, obviamente, só que vai chegar uma hora que vai entrar num platô de emagrecimento. Geralmente, quando a pessoa faz tudo certinho, bonitinho, o que acontece? Essa pessoa emagrece e para de emagrecer com cerca de seis meses aqui. Aí a grande maioria, com certeza, vai acontecer o quê? Vai ter um reganho de peso, outras vão se manter e outras vão continuar descendo peso, ok? Só que dessas aqui, 92% está aqui, um reganho de peso. Então, a pessoa reganha peso aqui. Por que isso acontece? Nessa fase, aqui a nossa gordura corporal, ela era desse tamanho e ela reduziu para um tamanho menor, tá? Nessa fase, a gente tem um hormônio em grande quantidade que é produzido na gordura que chama leptina. A leptina é um hormônio que dá muita saciedade no nosso corpo. Só que quando a pessoa está obesa, ela está inflamada, está com um monte de problemas, essa leptina não faz efeito aqui no sistema nervoso central. Então, a pessoa não tem saciedade, ok? Só que quando você emagrece, essa leptina, ela tende a reduzir de tamanho. E aí, nessa redução de tamanho, o que acontece nesse ponto aqui, ó? Um aumento da fome. Só que junto com isso, uma coisa interessante que acontece... Interessante não, né? De todo até ruim, na verdade. Você também tem uma queda do seu metabolismo basal. Metabolismo basal, que é a taxa metabólica. E qual que é o problema disso? O seu metabolismo fica mais lento, com mais fome. E aí você tem a tendência de reganhar peso. Por quê? Começa subconscientemente a comer mais. Isso aumenta o peso. Novamente, por quê? O seu metabolismo está mais lento e com mais fome. E aí que vem o problema. E qual que é o segredo para isso não acontecer? Vamos lá. Vou desenhar aqui. Basicamente é fazer exercícios com constância e alta intensidade. Por quê? Você não consegue mexer em taxa metabólica basal, mas você consegue mexer em quanto você gasta. Quanto mais você gasta, mais acelerado vai ficar o seu metabolismo. Então é mais fácil de manter o peso. Não sei se você já percebeu. Aquela sua vizinha, aquela sua tia que fez aquela dieta da sopa, dieta da USP. Que comeu quase nada, perdeu 15 quilos em dois meses, um mês e meio. Voltou a reganhar peso. Por quê? Não faz exercício. Dificilmente a gente tem manutenção da perda de peso sem atividade física. Então o segredo para você quebrar o platô do emagrecimento aqui, nessa fase, aqui ó, é aumentar o seu gasto calórico. Senão você não vai conseguir manter a perda de peso. Ok? Deu para entender? Acho que esse vídeo é muito útil para você entender rapidinho a fisiologia. do emagrecimento, resumido aqui, muito resumido. Tem muito mais detalhes, obviamente, que a gente faz, dá isso em curso para médicos, obviamente, em aulas de uma, duas horas. Mas não dá para trazer aqui para vocês. Então eu quero que você saia daqui com essa mensagem. Perdeu peso, faça mais exercício. Senão a tendência é você não conseguir sustentar essa perda. Tá jóia? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, manda para os seus amigos e curte aqui o canal também, porque vai te ajudar muito a ganhar conhecimento bem embasado sobre essa área. Tá jóia? Grande abraço e até o próximo.